A Assembleia Legislativa da Bahia volta a adotar regime híbrido durante a campanha eleitoral. Você sabe quais são as responsabilidades de prefeitos e vereadores que serão eleitos esse ano? Seis consórcios municipais da Bahia são contemplados na terceira edição do projeto Ampliação de Mercados de Produtos de Origem Animal do Governo Federal. Isso dá a gente uma certeza que o Governo Federal botando a mão e o Estado botando a mão a gente pode fazer em forma de consórcio. Veja ainda a previsão do tempo e os destaques da política na Bahia e no Brasil. O Alba Agora está começando. Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Telejornal Noturno do Legislativo Baiano. Desta quarta-feira, 4 de setembro. Nós estamos no ar em 109 cidades do interior da Bahia através dos canais 9.2 ou 10.2. Em Barreiras, região oeste, nosso canal é o 40.2. Aqui em Salvador e na região metropolitana, os canais são o 12.2 na TV aberta e tem também o 16 na net. Se por acaso na sua cidade não tem o sinal da TV Alba, não tem problema. Você pode acompanhar pelo site alba.tv.br ou pelo youtube.com.br. E se quiser falar com a nossa redação, basta entrar em contato através desse WhatsApp que aparece aqui na tela. O número é 719-9602-5318. Para facilitar, você pode salvar esse contato agora e já enviar sugestões para o nosso telejornal. Foi lançada a terceira edição do projeto Ampliação de Mercados de Produtos de Origem Animal para o Consórcio Público de Municípios, o projeto Consim 3 do Ministério da Agricultura e Pecuária. Aqui na Bahia, seis consórcios foram contemplados. Vamos ver. Com o tema Integrando Municípios para Alimentar o Brasil, o lançamento do projeto Consim 3 contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues. Ele participou do evento junto com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Henrique Fávaro, entre outros representantes do setor. Para o governador, é importante criar a cultura de capacitação, que é a responsabilidade de todos, a nível federal, estadual e municipal. Às vezes, algum município não tem capacidade de contratar veterinários, de contratar agrônomos. Às vezes, fica caro para os municípios mais pobres, menores. Mas isso dá a gente uma certeza que o governo federal, botando a mão e o Estado botando a mão, a gente pode fazer em forma de consórcio. Porque aí sim, o município sozinho pode não poder pagar um serviço de veterinário. Mas três ou quatro juntos podem. E os empresários também terão a responsabilidade. Não é uma ação feita só por uma pessoa ou só pelo Ministério da Agricultura. Tem a integração com os estados, com os municípios, com os privados, com os integradores. Todo mundo sabe da sua responsabilidade. Para esta edição, 78 consórcios públicos municipais se cadastraram no edital, representando cerca de 1.400 municípios brasileiros. Deste total, 39 consórcios foram selecionados para assinar o protocolo de intenção. Abrangendo 168 cidades localizadas em 14 estados, entre eles a Bahia, com seis consórcios. É uma ação de forma transversal, onde envolve o Ministério da Agricultura, envolve os consórcios, envolve também o Ministério de Desenvolvimento Agrário. Então é a parceria que dá certo. É você incentivar aquele Estado a ampliar o que já existe e você poder comercializar o que se é produzido, e você poder comercializar em outros territórios, que não sejam só os territórios onde é produzido ali, em especial, aqui no Estado da Bahia. É muito importante essa certificação, porque vai permitir que o selo do Serviço de Inspeção Municipal tenha abrangência nacional. É uma etapa que habilita mais seis consórcios na Bahia para poder ter uma força maior do seu Serviço de Inspeção Municipal. Durante o período da campanha eleitoral e das eleições municipais, a Assembleia Legislativa da Bahia volta a adotar o regime híbrido para a realização de sessões ordinárias. A repórter Mirian Nery vai trazer mais informações. O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Adolfo Menezes, juntamente com os demais parlamentares aqui da casa, aprovaram o retorno do regime híbrido, o já adotado no período da pandemia da Covid-19. Desta vez, a mudança se dará em função das eleições, período em que as viagens dos parlamentares ao interior do Estado se intensificam. A alteração atinge somente as sessões das segundas, quartas e quintas-feiras, que passarão a ser remotas. A votação de projetos às terças-feiras seguirá no modelo presencial. A proposta foi objeto de negociação em plenário entre os líderes do governo, deputado estadual Rosenberg Pinto e o líder da oposição, deputado Alain Sanches. Vamos ver agora a previsão do tempo para amanhã aqui em Salvador e em algumas cidades também do interior do Estado. Salvador terá uma quinta-feira de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante todo o dia. À noite, o tempo fica firme. A temperatura deve variar entre 21 e 30 graus. A velocidade do vento pode chegar a 15 quilômetros por hora. Em Curaça, a quinta-feira será de sol durante o dia, sem nuvens no céu. À noite, o tempo fica aberto e continua firme. A temperatura varia entre 18 e 34 graus. Em Pojuca, a previsão para quinta-feira é de sol com chuva e diminuição de nuvens à tarde. À noite, terá pouca nebulosidade. Os termômetros podem variar entre 21 e 31 graus. Agora vem comigo aqui na nossa tela que a gente vai acompanhar as notícias que estão em destaque no site da Alba. Al.ba.gov.br. Tem notícia aqui na tela. Deputado Eduardo Salles lamenta mortes de lideranças em Ipiratiba e também em Ibirataya. Outra notícia girando na tela. Deputada Cláudia Oliveira destaca a força da economia de Camacã. Mais uma notícia girando. Marquinhos sugere que prédio da governadoria se chame Palácio Todos os Santos. Para conferir os detalhes dessas notícias e ter informações sobre os 63 deputados da Casa Legislativa, acessem o site al.ba.gov.br. Esse site pessoal é feito pela assessoria de comunicação daqui da Alba. Mais de 150 milhões de eleitoras e eleitores estão aptos para votar nas eleições municipais desse ano em todo o país. O pleito vai eleger prefeitos e vereadores. Mas você sabe o que eles fazem quando assumem o cargo? Acompanhe na reportagem de Fernanda de Bretanha, repórter da TV Câmara. Para as próximas eleições, em 6 de outubro, 453 mil candidatos se registraram em mais de 5.500 municípios para ocupar um cargo na Prefeitura ou na Câmara de Vereadores Brasil afora. E mais de 155 milhões de brasileiros estão habilitados a votar no país. Os números são do Tribunal Superior Eleitoral. Os eleitos neste ano devem ficar no cargo pelos próximos quatro anos. Mais um motivo para o eleitor ficar atento e se informar antes de escolherem quem votar. Não é raro, na época da campanha, que os candidatos façam promessas que não podem cumprir. Simplesmente porque certas atribuições não são tarefa do cargo que vão ocupar. E você? Você sabe o que faz um vereador ou prefeito? Não? Eu vou te ajudar. O prefeito é responsável por administrar o dinheiro dos impostos municipais pagos pela população e ainda repasses do orçamento recebido do Estado e da União. É obrigação da Prefeitura aplicar os recursos no atendimento básico de saúde, na educação infantil e fundamental, na cultura, no transporte público e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade. E não pode governar sozinho. Ele precisa negociar com a Câmara de Vereadores. Já os vereadores e vereadoras eleitos podem mudar, criar ou extinguir tributos municipais, elaborar o plano de educação e o plano diretor da cidade, fazer o tombamento de prédios históricos e votar o orçamento do município. Os vereadores também são os fiscais das ações da Prefeitura. Em caso de crime de responsabilidade, cabe à Câmara de Vereadores abrir um processo de punição e até cassação do mandato do prefeito. O presidente Lula recebeu hoje no Palácio do Planalto equipes de 21 escolas que tiveram nota 10 no IDEB. Confira essa e outras notícias que foram destaque nesta quarta-feira na política da Bahia e do Brasil, no nosso Giro Político. O produto interno bruto do Brasil cresceu 1,4% no segundo semestre de 2024 se comparado com o trimestre anterior, o que superou as expectativas no mercado. O resultado é o terceiro melhor entre os países do G20, as 20 maiores economias do mundo. O resultado foi divulgado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que declarou que o crescimento foi puxado pela indústria, que teve alta de 1,8%, e pelo setor de serviços, com aumento de 1%. Esse é o 12º resultado positivo consecutivo do indicador em bases trimestrais e o melhor resultado para um trimestre desde 2020. A Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério tem investido em diversas iniciativas para enfrentar desafios impostos pelas mudanças climáticas. Ao todo, 13 projetos foram escolhidos e vão ter investimentos de R$ 4,5 milhões. Entre as principais iniciativas estão a elaboração do Plano Setorial de Adaptação à Mudança do Clima, conduzido pelo Ministério do Meio Ambiente. Além disso, a pasta instituiu em julho a Sala de Situação Nacional de Emergências Climáticas em Saúde. O objetivo é coordenar a prevenção e resposta a emergências climáticas, como queimadas e inundações, que apresentam riscos sanitários. Acompanhado do ministro da Educação, Camilo Santana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu no Palácio do Planalto estudantes, professores e diretores de 21 escolas, que atingiram nota 10 a maior possível no último ciclo do Índice de Desenvolvimento da Educação, o IDEB. Durante a cerimônia, Lula e o ministro ouviram os professores discutir a importância de investimentos e planos para continuar desenvolvendo a educação em todo o país. Foi apresentado nesta quarta-feira o projeto de modernização do Teatro Vila Velha, localizado no Passeio Público em Salvador. O projeto prevê a criação de um novo eixo de circulação para o teatro, que inclui passarela, escada e elevador, a construção de uma nova estrutura na cobertura para abrigar a área administrativa, além de melhoria dos ambientes internos e a criação de um depósito externo. Além disso, será instalado um novo sistema de ar-condicionado e a adequação do sistema elétrico, seguindo a legislação de acessibilidade universal e a implementação de um projeto de combate a incêndio. O Alba agora está chegando ao fim, mas continue aqui acompanhando a nossa programação. Acesse o site alba.tv.br e lá você vai ficar por dentro de tudo o que passa aqui na telinha da TV Alba. E claro, siga também as nossas redes sociais, perfil no Instagram, no Facebook e também no YouTube, com todos os nossos programas. Se perdeu alguma reportagem do jornal, nossa reprise é à meia-noite. E amanhã, às 13h50, tem Alba Notícias ao vivo com Milena Barreto. Muito obrigada a todos pela audiência e pela companhia. A gente volta a se encontrar de novo amanhã aqui no Alba Agora. Bom descanso a todos e até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.